Gente, o próximo jogo dessa noite é o Cenas Improváveis. Quero todos de pé pra jogar Cenas Improváveis. Como funciona o Cenas Improváveis? Vocês escreveram sugestões de cena, colocaram nessa caixinha vermelha que está aqui do meu lado, eu vou ler as sugestões pra eles e eles vão fazer a primeira coisa que vier à cabeça. E eu vou começar com... Maneiras diferentes de dizer para o seu pai que bateu o carro. Pai, é... Eu sou tipo um dado do Alabella, só que de carro. Pai... Hum! Olha só... O poste tava vindo, foi caindo a garoa, o controle sumindo, E a mina é tão boa... Pum! Pai, oi. O Fusca subiu no telhado. Ai, caralho, o que eu vou contar? Pai, eu... Pai, eu... Ai, maninho, ainda bem, o pai não tá... É! Porque você vai ter que se ver com ele! "'Piores coisas para se ler no papel da bandeja do McDonalds'' Obrigado, Bobs' Obrigado. Bobs'. Obrigado. Ai, adoro ler esse papelzinho. "'Comer o papel seria mais nutritivo' Tchau, Bobs'. Nossa, um especial sobre câncer, que super haver! "'Comer o papel seria mais nutritivo' Tchau, Bobs' Obrigado. Ai, vamos ver o que tem esse mês... Paulo Coelho? Tchau, Bobs' E você? Eu adoro também, é muito bom! Olha, um Mac, e é touch! Obrigado, vamos ver o que veio esse mês! Vire pro outro lado... Ai, 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 deixa eu ver... Roubaram seu lanche. Aaaahhh! Possíveis conversas entre bolas de bilhar. É, ninguém bate em mim porque eu sou preta! Propagandas improváveis para funerária. Vem comigo! Olá, hoje em dia as pessoas mo... Olá, hoje em dia as pessoas mo... Olá, hoje em dia é muito co... Vem na nossa funerária, vem! Fazemos auto-serviço. Tá interessado numa promoção pra funerária? Cliente vivo paga metade! E o cliente da Oi fala tchau! E não perca o nosso pacote especial para... Tchim, 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 tchim... Claro! Escuro! Era de funerária, não era de celular, vocês sabem... Nextel? Não, nextinha! Tudo bem, tchim E aí Não. Tchau Tchau E aí Obrigado.